Olá pessoal, olá galera, vocês que vão ver esse vídeo Eu sou o Abraão Lourenço, sou daqui, sou do Rio E eu recentemente adquiri um produto com o Nano Tô novamente aqui pra falar com vocês, já tinha feito um vídeo falando do Ferrari Black E agora eu vou mostrar pra vocês o produto que chegou Pra gente aqui, tá bom galera? Eu tô muito feliz, a caixa tá toda Fechada, eu não abri ainda, vou abrir Agora pra poder conferir junto com vocês com o auxílio da minha faquinha Então desde já eu tô muito feliz aqui com o produto que chegou Nós conseguimos comprar Um produto tão desejado Eu quis muito comprar Esse produto aqui A caixa vem muito bem fechada E como eu já falei com vocês em outros vídeos Tô tendo até dificuldade pra poder Abrir A segurança do produto que ele Manda pra gente é De ponta Serviço do Anderson, serviço totalmente Diferenciado Diferenciado aí de qualquer outro E-commerce aí Até porque também ele não é um e-commerce Nando Trabalha com exportações já há um bom tempo E o mais interessante é que Os produtos vêm pra gente Ele faz o acompanhamento do produto Tô abrindo aqui pra vocês ainda Pra mostrar Até que enfim consegui abrir Tem a nota fiscal Até amassei a nota fiscal Do produto Ver se eu consigo tirar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Pera aí gente Vai demorar um pouquinho Mas vai valer a pena você conferir esse vídeo até o final Gente, tá muito bem Tá muito bem protegido isso daqui Aqui Consegui tirar sem danificar Ó Tá aqui ó Acabei de tirar agora Vendo aqui ó Drago pro canto Deixa eu ver aqui Isso aqui é Isso aqui é uma nota fiscal Ó Falar sobre o total do produto Ó Direitinho Isso aqui não é bem um unboxing Né machos Né Tô tentando melhorar a cada dia Isso aqui já é bem melhor Do que o outro vídeo Que nós fizemos Então pessoal Aqui ó A nota do produto ó Código internacional Tudo direitinho Nota do produto Mostrando que o produto veio de fora O produto é 100% original Ó Tá na caixa muito bem protegido Tá Ó Vamos lá Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Estamos ansiosos aqui Então Só ser bem rápido aqui Pro vídeo até não ficar muito grande Vou cortar mais um selo aqui Deixa eu cortar mais um selo aqui Tá Uau Meu Deus Olha só o que que chegou pra gente O primeiro produto Olha aqui gente Isso aqui é uma mini fragança É um mini perfume Do azarro Olha gente Deixa eu abrir aqui pra sentir Nossa Muito cheiroso Ai meu Deus Eu vou usar ele hoje a noite Eu vou usar ele hoje a noite Hoje a noite eu vou usar esse E olha só Deixa eu tirar os cartões primeiro Vem vários cartões Esse cartão aqui Cartão da Invicta A Invicta manda pros seus clientes Tal Tá aqui Um cartão também Do Fragança Net Pessoal Da onde Do site foi comprado o perfume Aí vem umas outras coisinhas aqui Os outros itens E aqui vem uma mini Mini fragrância Aqui ó Do azarro Bem aqui Vamos lá E aqui tá A nossa grande conquista Nosso tão querido Esperado relógio Caixinha da Invicta original Ai que coisa linda Olha que lindo Tá aqui ó Nosso Invicta Chegou Bonito ó Deixa eu virar aqui O contrário Assim Tal Bom gente Espero que vocês tenham gostado Eu gostei Não deixem de comentar esse vídeo Não deixem de dar um like lá Tá bom E Compartilhar esse vídeo